Música de Abertura Salve galera, beleza? Mano, os Alex aqui dessa vez, estou aqui no Sky Mini Games E hoje galera, vamos jogar aqui SkyWars E cara, já vai deixando seu like se você gosta de SkyWars no canal Se inscreva no canal se você for novo, mano, pra não perder nenhum vídeo E cara, nesse vídeo, já quero avisar que não vai dar pra tirar a pinte Porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho pra fazer trabalho de escola Então eu vou ter que gravar esse vídeo, já editar, deixar renderizando E sair pra fazer trabalho Então me desculpe, não é desumilidade nem nada que eu vou ter que sair daqui a pouquinho mesmo Mas enfim, como vocês viram no título, mano Hoje vamos jogar aqui SkyWars com a textura mais leve do mundo, velho Porque cara, essa textura, ela é muito, muito leve mesmo Eu vou perceber depois que vocês baixarem E enfim, estou falando muito, sem muita duração O download na descrição, o download da textura está na descrição E é isso, vamos fazer partida Beleza galera, vamos lá, primeira partida Mano, vamos ver se essa textura é boa mesmo E aqui, perfeito Veste isso, veste isso, veste isso, veste isso Já pega isso daqui E bora moleque Acho que ninguém está ruxando aí, então eu vou ser o primeiro Eu acho, cara, ele lá na frente está querendo ruxar Vou pegar isso aqui E isso aqui está querendo ruxar também, né É, safadinho, esperto Mano, eu não sei se essa partida eu vou tirar a pinte, velho Porque eu estou querendo gravar logo, então Eu não sei se eu vou tirar a pinte, tá ligado? Mas eu acho que eu não vou parar para tirar a pinte agora não Ah, o cara morreu sozinho também, velho What the fuck, mano, meu Deus Então vamos fazer o seguinte, ó Vamos chegar nesse meio aqui Eu acho que ninguém chegou ainda Tomara, pelo menos É, ninguém chegou pelo jeito Pelo jeito, né Parece que está alguém aí em cima já Preciso de uma espada melhor Aqui Tá Vamos subir aqui então, rapidão Aproveitar que a gente está com essa speed A gente vai chegar muito rápido lá em cima E, mano, me desculpe que minha voz está escrota desse jeito Que eu estou resfriado, então É meio que ruim ficar resfriado, tá ligado? Mas não tem como evitar isso E de boa, vou pegar aqui Speed, arco Força 1 Regeneração E... Isso daqui Tá Vou dar um pulo aqui Aqui, beleza Ai, eu buguei no bloco, tá Não deixa eu deixar esse cara me ver, mano Ele não pode me ver, calma Aqui, ó E aí, parceiro? E aí, parceiro? E aí, parceiro? Nem me viu, né? É, legal É a vida, meu caro amigo Tá, mas tem você aqui também Que está querendo subir agora Uh, está forte Uh, está forte Uh, está forte Eu vazei Nossa, você está com uma droga P4 Calma, dá para matar Não dá, não Dá sim Calma Matei Nossa, mano Esse cara foi muito humilhado agora Meu Deus Ele estava muito forte Mano, aqui Olha isso Meu Deus, velho Calma, olha Que isso aí Mano, ele foi muito humilhado agora Na moral Beleza Deixa eu pegar esse aqui Bora, mano Falta só três cairinhas Cadê? Eu tenho que achar Onde que eles estão Aqui, beleza Uh, para lá Vamos lá, mano Acabar com essa partida Que está na hora para caramba Já fizemos quantas kills? Duas kills GG, mano Os caras estão tentando lá, velho Vou ter que chegar lá rápido Nossa, eles vieram nem ponte para o meio ainda Meu Deus Meu Deus Esse quer ganhar como, mano? Não fazendo ponte para o meio Campeonando Não vai rolar, amigão Eu quero as duas kills, mano E esse cara não toma cabelo Está lagado Está lagado Vou matar no arco Matei Agora tem um carinha de lá de bar Que está fazendo trap Boa, garoto Pega esse aqui E vamos lá, mano Deixa eu pegar ele aqui Aqui, ó Tá, ele quer fazer trap comigo, mano Certeza disso Toma na cara Vai, toma na cara Só aceita Aceita a morte E GG, mano Primeira partida 4 kills GG Bora para a segunda Beleza, galera Segunda partida Vamos lá, moleque Estamos jogando bem Quer dizer, na real Apesar que a gente está jogando Meio que essa primeira partida do dia Se eu não me engano Estamos jogando bem, mano Estamos jogando bem A gente costuma jogar muito mal Quando a gente acorda e tal Mas de bolsa Aqui Beleza Vamos lá, terceira partida Mano, na segunda A gente fez uma burrada Meu Deus Não sei se vocês viram Mas, velho Nossa, eu fui morrer igual um bote Eu, tipo Eu apertei o botãozinho Tipo, lado Sem querer, velho Tipo, sem querer mesmo E acabei me ferrando Aquele carinha lá na frente Ele não pode ruxar, mano Por isso que está aqui Que ele usou Por isso que está caído, né Calma Ele caiu? Ele caiu! Boa, velho GG, mano Eu acho que caiu Caiu Beleza Morreu sozinho Então agora acho que esse baú aqui é todo meu Esse carinha aqui está querendo ruxar Toma duas bolinhas na cara Fica esperto aí Caiu Perfeito Esse e-mail é todo nosso agora Fizemos uma kill já logo de começo Tomara que ninguém já esteja aqui em cima Porque hoje eu quero ganhar muita partida, velho Tá? Ninguém chegou aqui ainda Então, esse e-mail já é nosso, rapaz Tá deixando o que, mano? A gente chega aqui rapidão Primeiro que todo mundo E é nóis, moleque Deixa eu pegar essa speed aqui Atacar ela Pegar isso Colocar isso Isso, isso Tá tão pronto Cadê encaixar os carinha agora, ó Pra lá tem alguém? Tem O cara full O LOL Nossa O cara tá forte Meu Deus Tá forte pra caramba Tá, deixa eu tomar esse aqui Mano, eu não vou tirar a print agora, velho Porque eu tenho que gravar esse aqui rápido Então não vai dar Me desculpa Pra esse aqui, ó Calma Desculpa Desculpa, mano Desculpa, mano Desculpa, mas velho É que eu tenho que terminar esse vídeo logo, mano Nossa, tem aspecto Meu Deus Calma Pega isso Depois da tiro print com ele no lobby Já vou guardar o nick dele aqui, ó A slap pvp Eu não sei se era print também, né, velho Mas de boas Eu tenho que terminar esse vídeo logo, mano Porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho Pra fazer um trabalho Então Não vai dar mesmo, cara Me desculpem E também fica chata que eu me pegue, mano Estraga tudo E de boas Estamos aqui Tá, falta dois carinhas Um chama o Tony E Eu tenho que descobrir onde tá um, mano Aqui Aqui, beleza Tem que ficar de olho nas costas Mano, o hit que eu tomava nas costas Já era Aqui, beleza Vou baixar esses moleques, mano Falta só dois E, cara A textura vai estar longe na descrição, mano Se vocês gostarem demais Se vocês quiserem Ela Cara, ela é muito, muito leve, mano Muito Mano, vocês vão ver Baixa aí e faz o teste Pra vocês verem, mano Porque eu falando aqui Não vai adiantar nada Vocês tem que ver Pra vocês acreditar E cadê o último, cara? Nossa, o cara Nossa, o cara tá lá em cima, velho Ih, ele tem arco Hum Ele tem arco E tá forte, hein Ixi Ferrou, galera Eu tenho que sair da ponta, mano Se eu sair da ponta, GG Calma, mano Se eu sair da ponta Boa, garoto Fez tua cova, mano Fez tua cova GG, mano Três kills Terceira partida Ganhamos Bora pra quarta Chora Beleza, galera Quarta partida O cara me chamou de hack Na última partida Beleza, mano Beleza Eu não sei nem jogar direito E sou hack Não Perfeito Perfeito, cara Aqui Tá, vamos lá, mano Essa ponta aqui é rapidão Antes de todo mundo Tomara que eu chegue lá primeiro O cara vai me dar com a bolinha Boa, garoto Manja, viu? Tu manja, cara Pega isso aqui Speed Ah, mano Os caras ficam na bolinha, mano Meu Deus, velho Tá, mano Eu só não vou atrás de cima, mano Que eu tenho que primeiro pegar os itens Senão, cara Eu ia te focar demais, mano Só pra você fazer isso na ilhinha Tá, vamos aqui Ai Já trazei aqui, beleza Enderpeel Perfeito Aqui vai ter o equipa a gente Armadura Ferrou Taca aqui e vaza Nossa Ainda bem que eu vazei, mano Vazei na hora certinha, velho Calma, vaza daqui Cara, mano Eu não vou tirar a print agora Como eu disse, mano Eu vou tirar só no lobby agora Porque eu tenho que terminar esse vídeo logo, mano Então não vai dar Tomara que esse cara não seja cheater E não é Eu acho, pelo menos Beleza, mano Desculpa Eu não vou tirar a print agora Mas um saúl pra você aí I crazy Crazy pvp Quer dizer, crazy pvp Eu não vou tirar a print agora Mas um salve, mano Beleza Deixa eu tirar aqui Olha o cara aqui Pouco life Calma, tem esses carinha Mano, desculpa Eu não vou tirar a print agora Nossa, não tá dando pra retar o cara, velho Beleza, agora vem Pvp, mano Pvp Matei Peguei tudo que ele tinha E desculpa, mano Eu vou tirar a print só no lobby Ló Aqui, né Vai tirar pvp Beleza Porque eu tenho que terminar esse vídeo logo, mano Não sei se eu falei pra vocês Mas eu tenho que Fazer um trabalho Depois que eu terminar de gravar aqui, mano Lobby Vamos pvp aqui Desculpa, mano Desculpa, mano Mas eu tenho que fazer isso, velho Na moral Aqui Vamos lá, mano Vamos lá Acabar com essa partida Falta além dele Mais um carinha Tacar um depil lá na boca dele Mais uma Mais uma Mais uma Matei Falta só mais um carinha agora Aqui E perfeito Vamos lá, mano Tá Pega isso Calma E Falta o último carinha Deixa eu pegar esse aqui Aqui, 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 aqui Tá, precisa de uma bússola Ou não, né Tá, vamos tentar achar esse cara Na mãozinha Nossa, ele é na frente Nossa, eu vou ter que combar Wtf, mano Mano, eu vou tirar só no lobby, velho Desculpa E GG, mano Ganhamos aqui 4 kills GG, mano Vamos aqui pra quinta partida Mas enfim, galera Eu vou finalizar esse vídeo aqui, cara Espero que todos vocês tenham gostado Quando vocês deixem de vir aqui Já vai deixando seu like Se você não está lá, não se inscreva Pra não perder meu vídeo Eu vou fazer, galera Um beijo bem forte E tchau